Oi todo mundo, eu tô aqui de novo nesse lugar fabuloso porque eu tenho que mostrar pra vocês o acessório da tempurada Eu não tô usando pra vocês, eu não aguentei, eu tinha que ter mais de um Porque não adianta você ter um quando o acessório é tendência E quando o acessório é tendência, você tem que ter Não adianta ter um, não adianta ter dois, você deveria ter milhares Você tinha que ter milhares O meu cabelo tá bom, o meu cabelo tá bom, gato, gato O meu cabelo tá bom, ótimo Porque eu já vim falar disso, é o novo pingente que você tem que ter na sua pulseira de verloque É super fácil de colocar, eu vou mostrar pra vocês E você não usa apenas um, você usa dois Porque você tem que mostrar que você é rica Essa é minha colher de sobremesa E se você ainda não é rica, você tem que ficar rica E se você ainda não ficou rica, sabe o que você faz? Você usa o seu cartão de crédito Você pega a sua carteira e você usa o seu cartão de crédito E se você ainda não tem o cartão de crédito Eu tô aqui nessa foto Você vai na Renner, você vai na Marisa, você vai na C&A E você faz o seu cartão de crédito E você paga cada uma daquelas taxas E você fica pobre pra ficar rica Porque você tem que ficar rica E você não precisa saber do que isso daqui é feito, amiga Não precisa saber porque você tem que ficar rica E você tem que parecer rica Porque parecer rica é muito importante Porque você tem que ficar rica, você tem que vender a ilusão E se você encaixa no seu cabelo é ainda melhor Minha colher, por favor Fica aqui, amiga Bicha, bicha, eu tô falando Eu não tô vendendo conceito, eu não sou a Bjork Eu não sou a Bjork Você é o que? Você é o que? Não, como é que você fala Bjork? Bjork 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 Bjork, você tá achando o que? Tá achando o que? Eu fiz curso de rosto Escurso de rosto Escurso de finlandês Não Tem que vender a imagem que eu tô rica Fala uma palavra em finlandês Flandês Fala finlandês Flandês Nossa, como você é essa? Você vai censurar, o que você vai dizer? Eu vou censurar Você vai censurar? Eu vou censurar E o meu pigmento na ponteira eu vou colocar Eu tô censurando É multiuso Porque multiuso também é tendência É tendência Mas o principal é você usar na sua pulseira de berloque Porque pulseira de berloque também é tendência Mariana É tendência Não usa meu nome em vão Você tá pagando Você tá pagando os royalties do meu nome? Não, você não tá pagando os royalties do meu nome Eu vou deixar vocês sozinha aqui Você não tá pagando o meu nome Eu vou apoiar um pouco E o meu suco também O meu suco vai ter meu nome porque eu vou ficar rica E essa é a minha resenha dos meus novos Meus novos berloques Tchau, tchau Tchau, tchau